Com a chegada de Horizon Forbidden West Complete Edition para PC, a biblioteca da Playstation acaba recebendo um destaque ainda maior para os usuários do PC. Lançado originalmente para Playstation 5 em 18 de fevereiro de 2022, o jogo se tornou um sucesso absoluto e uma das continuações mais aguardadas pelos jogadores desde 2017. Embora seu sucesso tenha chamado a atenção da mídia especializada, que são os reviewers do Metacritic e Opencritic, o jogo lançou em um momento acirrado na indústria, principalmente com a proximidade do lançamento de Elden Ring. E considerando que o porte de Horizon Zero Dawn chegou repleto de problemas de desempenho no PC, uma certa desconfiança pairava no ar já que muitas reviews sobre o game só foram disponibilizadas no dia do lançamento. Felizmente galera, Forbidden West foi tratado com muito carinho pela desenvolvedora Nyx, surpreendendo até mesmo aqueles que já estavam com as expectativas mais baixas. E pensando em todas essas novidades da versão de PC, a equipe da República DG teve a oportunidade de realizar os testes em diferentes configurações e setups. É importante ressaltar aqui que a nossa análise de Forbidden West Complete Edition tem como principal objetivo demonstrar os testes realizados em diversas configurações para facilitar o seu trabalho na hora de configurar o game. Bom, prepare-se para uma jornada muito imersiva com a Eloy. E é claro, eu queria fazer um agradecimento especial para a equipe da Playstation Brasil por ter oferecido uma cópia do game para que a gente pudesse trazer essa análise. E pode ficar tranquilo que aqui não vai ter nenhum spoiler. Se puder se inscrever no canal, deixar aquele like vai estar ajudando demais no nosso trabalho. Mas, claro, sem enrolação, vamos para o que interessa. Com uma proposta de elevar a experiência dos fãs e novatos da franquia Horizon, Forbidden West chega com inúmeras melhorias no PC e diversas vantagens se comparadas à versão de Playstation 5. Dentre elas, pudemos destacar as seguintes inovações. Aqui a gente tem a adição e suporte ao Nvidia DLSS 3, que é uma tecnologia de renderização desenvolvida pela Nvidia para poder aumentar um pouquinho mais a taxa de quadros e qualidade gráfica em jogos mais exigentes. A gente também tem o AMD FSR, que também é uma tecnologia similar ao DLSS 3, só que ele é compatível em produtos exclusivos da AMD. Temos também o suporte aos monitores ultra-wide, carregamento rápido com SSD, que também está presente na versão de Playstation 5. Desbloqueio de frame rate, para realizar configurações e ajustes gráficos você também consegue alternar os frames. E também suporte o DualSense com feedback háptico e gatilhos adaptáveis. E realizando os meus primeiros testes durante a gameplay, eu pude notar que o jogo não oferece suporte ao Ray Tracing nas suas configurações. Essa decisão acabou me causando uma certa estranheza, se é assim que eu posso dizer, já que os outros ports desenvolvidos pela Nixis ofereciam total suporte, oferecendo configurações avançadas para tornar a gameplay ainda mais imersiva. E com um desempenho majestoso em PCs de entrada ou high-end, eu não senti a menor diferença do Ray Tracing, já que Forbidden West oferece belíssimas paisagens que acabam ofuscando o brilho de qualquer outro jogo de mundo aberto presente no mercado. Com isso, eu pude aproveitar para deixar todas as minhas configurações na opção muito alta, que no caso é a melhor configuração para tirar todo o proveito do game. E ao iniciar o jogo pela primeira vez no computador, é necessário aguardar a conclusão da configuração dos shaders, para poder evitar problemas de desempenho ou texturas corrompidas durante a nossa gameplay. Embora possa parecer algo assustador, já que o port de The Last of Us Part 1 levou cerca de 1h30 para ser concluído, em Horizon essa configuração pode ser finalizada em menos de 5 minutos. É claro, isso aqui vai depender muito do processador de cada jogador. Em suma, galera, Horizon Forbidden West Complete Edition possui uma das melhores otimizações em jogos da Playstation para o PC, garantindo ótimos resultados de desempenho desde a sua inicialização até mesmo a primeira experiência com a gameplay. Vale ressaltar que tudo isso pode variar de acordo com o hardware de cada jogador, então fica atento por aí. E como o objetivo dessa análise é tornar tudo ainda mais técnico e fácil para vocês, eu realizei os testes em 5 computadores com especificações distintas. Como nosso objetivo é demonstrar os melhores resultados nos computadores, eu separei umas observações e todas as bancadas que foram utilizadas para você poder obter a melhor configuração, sendo o PC de entrada ou high-end para os apaixonados em tecnologia. Bom, galera, vamos lá. Aqui eu separei que eu usei o HDCA Gate Mac 2. Ele foi utilizado apenas para os testes de desempenho e carregamento, o que acabou saindo muito bem. Já a segunda observação que eu tenho é que, embora as recomendações mínimas exijam uma memória de 8GB de RAM, o recomendado é sempre utilizar entre 16GB e 32GB. Eu também reduzi as configurações para o mínimo para poder solucionar melhor o desempenho no HDEC, porque a gente tem alguns probleminhas técnicos nessa versão, até porque ele é um hardware inferior a todos que eu comparei. E também, o Horizon Forbidden West ainda não recebeu selo de verificação para o Steam Deck, o que pode mudar muito futuramente. Mas, vamos lá, galera. Meu primeiro PC que eu usei aqui foi com um processador Ryzen 9 5900X, que, é claro, é o meu PC principal, 128GB de RAM DDR4, também usei um SSD S70 Blade com 7400MB de leitura, e uma placa de vídeo da GeForce RTX 4090. Usando essas configurações, eu consegui habilitar tudo no muito alto e com o DLSS ativado. Aqui eu consegui atingir picos de 120fps. E, galera, caso você tenha um computador desse e não queira ativar o DLSS, tá tudo bem também, tá? Porque ele vai obter uns resultados muito bons. Já na segunda bancada, a gente tem um processador Ryzen 9 5900X, temos 64GB de RAM, o mesmo SSD e uma placa de vídeo GeForce RTX 3080 Ti. Aqui também, eu habilitei todas as configurações no muito alto e com o DLSS ativado, e aqui dá pra gente atingir picos de 120fps. É claro, galera, aqui também a gente ainda não tem a necessidade de ativar o DLSS. A gente consegue obter esses resultados sem a necessidade do DLSS 3 ativado. Já no PC3, que é um notebook gamer da Predator Helios, Ele tem um processador Intel Core i7 com 11800H, 16GB de RAM DDR4, um SSD NVMe e uma placa de vídeo da GeForce RTX 3060. Aqui as coisas começaram a mudar um pouquinho, tá, galera? Aqui eu tive que habilitar as configurações no média ou alta e com o DLSS ativado. Aqui eu consegui atingir picos de 60 ou 80fps, tanto em áreas internas como em áreas externas. É claro, você pode não ativar o DLSS, só que eu não recomendo, tá, galera? Eu recomendo vocês usarem o DLSS já ativado pra poder obter resultados mais satisfatórios. Já no nosso quarto PC, que é um notebook de entrada, é o Acer Nitro 5, Eu tenho aqui um processador Ryzen 7 4800H, 8GB de RAM, uma placa de vídeo GeForce GTX 1650 E com todas essas configurações no baixo ou médio ativado, é possível atingir picos de 30 a 45 fps, Tanto em áreas internas como em áreas externas. Só que, galera, vamos lá. Aqui, é necessário sim que vocês realizem um upgrade, pelo menos na memória RAM, Porque esse notebook já vem com uma memória RAM de 8GB, então eu recomendo totalmente fazer esse upgrade E por fim, por último, mas não menos importante, temos o nosso Steam Deck E aqui o negócio é um pouco mais curioso, galera Embora o jogo não possua uma certificação da compatibilidade com a Steam, Horizon Forbidden West pode acabar surpreendendo, mesmo reduzindo todas as configurações pra qualidade baixa ou média Garantindo resultados de 30 a 60 fps Nessas configurações que eu falei pra vocês, é totalmente obrigatório utilizar o Upscating FSR 2.2 E todas as configurações no baixo e com o AMD FSR 2.2 ativado, aqui a gente consegue atingir picos de 60 fps Enquanto na configuração alta a gente consegue atingir picos de 30 a 45 fps Já a conclusão, tá galera, é que todas as bancadas permitem sim rodar o jogo sem grandes dificuldades Garantindo resultados satisfatórios com algumas configurações que precisam sim ser alteradas Bom, como eu falei pra vocês, essa análise foi um pouquinho mais técnica Mas voltando ao que interessa, galera, vale ou não a pena comprar o jogo? E vamos lá, galera A compra do Horizon Forbidden West Complete Edition é obrigatória pra todos os fãs e novatos da franquia O jogo se tornou um dos melhores portes do PC dos últimos dois anos e eu não tenho medo de dizer isso aqui, tá? Em meio a tantos lançamentos, a Nixis mostrou mais uma vez todo o seu poder Garantindo resultados satisfatórios pros computadores high-end e até mesmo pra PC de entrada Embora essa decisão de remover o ray tracing da versão final do game seja algo inesperado É possível relevar em meio a tantas novidades que tornam a experiência ainda mais imersiva Em um dos jogos mais bonitos já desenvolvidos pela Playstation Studios Se esse for seu primeiro contato com o Horizon, por exemplo Eu recomendo iniciar pelo port de Zero Dawn pra se aprofundar um pouco mais na narrativa E quando você finalizar ele, a compra do Forbidden West vai se tornar obrigatória O mesmo vale pros usuários que já jogaram a versão de Playstation 5 E pretendem reviver essa experiência incrível mais uma vez Em suma, galera, o Horizon Forbidden West Complete Edition se tornou um dos jogos mais bonitos do PC E um dos portes mais importantes já desenvolvidos pela Nix O jogo tá sendo vendido por R$ 249,90 nas plataformas Steam e Epic Games Store Caso você seja um assinante da PS Plus Extra ou Deluxe Você também pode resgatar o jogo de forma gratuita através do Playstation 5 Mas e aí, galera, o que vocês acharam dessa análise? Deixa a opinião aí de vocês nos comentários E claro, vou deixar aí o link da review na descrição pra vocês também E os nossos grupos do WhatsApp e Telegram Eu sou o GSP Tri, vou ficando por aqui Tamo junto, valeu e até a próxima Fui!